Oi pessoal, estamos começando o nosso segundo Pop Kids. Eu sou a Lorena. Eu sou o Matheus. E hoje a gente trouxe vários assuntos muito legais, então fiquem acompanhando aí que tem bastante coisa aí pra gente falar. A gente está aqui começando o segundo vídeo da temporada do Pop Kids. Então a gente vai começar, você vai falar de escola e eu vou falar de futebol. Eu estudo em uma escola de futebol. O Costeira eu estudo lá, eu treino muito e eu estou com a camisa do Messi aqui. O Messi vai ganhar a Copa de 2022, 2018, eu não sei mais. Não é assim que a gente vai fazer agora. Então, você vai falar do quê? Eu vou falar sobre escola, eu vou fazer umas perguntas pra você e o que você acha em relação a isso, entendeu? Então você pode começar fazendo algumas perguntas, porque eu falei um pouco do meu futebol, agora você vai falar um pouco da sua escola e daí a gente vai começar a falar tudo. Tá, então. Qual na escola é a sua matéria favorita? Ah, matemática. Matemática? Você gosta de matemática? Amo matemática. E qual que é a matéria que você, assim, não gosta, que você mais odeia? É português. No caso, eu sou contrário. Eu gosto de matemática. Não, de português eu prefiro e eu não gosto de matemática. Pera, então é o contrário. É, é o contrário do que você falou. Porque português eu sou muito ruim. Eu sou bom em português e sou meio ruim em matemática. E você, no caso, é bom em matemática. Deixa eu tomar conta aí que eu consigo, pra ver se eu... 3 vezes 3. Pelo amor de Deus, é 6? Não, é 3 vezes 3. 3 mais 3 é 6. Agora 3 vezes 3 é 9. Meu Deus do céu, eu não sabia disso, que nem abacatuça. É porque é 3 vezes o 3, entendeu? Pera, como assim? Tipo, se você colocar 3 bolinhas, 3 vezes vai dar quanto? Vai dar 9? Pera, mas não devia ser 12, porque 3 mais 3 é 6. Daí, 6 mais 6 é 12. No caso, 3 vezes 4 é 12. Pois é. Pois é, meu Deus. É, faz um pouco sem... faz sentido. Verdade. Então... Agora que eu pensei pra... agora eu... agora eu parei pra pensar. Faz sentido. Por exemplo, se você tem aqui, no caso, duas bolas de futebol, e você precisa... De mais duas. Tá, se você precisar de mais duas, você vai ter 4. Eu já tenho 4. Porque eu tenho mais 2 lá na minha casa. Uma no meu pai e mais uma na minha casa. O meu pai, ele tem uma... Não, essa não é minha. Essa aqui. Vai minha. Cadê ela? Tem uma coisa que eu não gosto, é futebol. Eu não gosto. Eu levo rasteira, eu levo bicuda, eu não sei jogar. Eu já fui juiz de futebol, mas agora saber jogar, eu não sei. Eu sou muito... muito pro. Eu não sei jogar futebol. Por quê? Porque é muito difícil. Você tem que decorar pênalti, você tem que decorar... Se você vai levar futebol amarelo, vermelho, verde... Não tem verde. Então, por isso mesmo, eu não entendo de futebol, por isso que eu não gosto. Eu acho que tem verde, mas... Pode ter no futuro, mas... Não é, se você tiver verde, pode ter o quê? Um gol de certo? Daí a pessoa vai lá e faz um gol. Não, mas o vermelho você fica... O vermelho é falta. Não, o vermelho não é falta. É falta, mas você fica, tipo, três dias sem jogar. Não é? É sim. É o tempo que você fica, daí entra outra pessoa no teu lugar, hein? Não é? O amarelo... É falta o amarelo? O amarelo... O amarelo... Não. O vermelho é pênalti, o amarelo é falta. É o contrário, né? Aham. Porque o pênalti é só o goleiro. A falta tem... As pessoas do outro time tem que proteger. Assim. 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 E se a bola vir, eles... Ou eles... Então vamos pra lá. É por isso que eu não gosto de futebol. Por quê? Porque eu não entendo as regras. É tudo bem complicado. Ou você pode tomar na barriga, pode tomar na porta... Então por isso mesmo. Pode tomar na cara. Por isso mesmo. Toma na boca também. E pra qual time você torce? Flamengo e Brasil. Então... Você torce pro Corinthians e pro Brasil? Não. Eu torço pro Flamengo e... Pra Flamengo. Sério? Então torce pro Brasil? Na Copa eu torço pro Brasil. Na Copa eu torço pro Brasil agora. Eu torço pro Flamengo, pro Brasil e pra Argentina. Quando o Brasil perdeu, você tava torcendo pra quem? Eu tava torcendo pra ninguém. Eu não tava torcendo pra ninguém mesmo. Porque daí a Argentina que ganhou a Copa. É, mas a minha mãe tava torcendo pra Argentina. Mas... Eu não tava torcendo pra ninguém. Entendeu? Não, eu posso ser sincero, né? Se eu mentir, eu não posso mentir. Numa live eu não posso mentir. O meu pai, depois que o Brasil perdeu, ele tava torcendo pra Croácia, que tinha derrotado o Brasil. Sério? Olha que coisa. Ah, e eu que torço pra Argentina, né? Porque a Croácia tinha derrotado o Brasil. Por que eu ia torcer pra Croácia? Não tinha sentido. Mas a Argentina continuou jogando. Sim, ela continuou. Ela ganhou do Brasil, ó. Brasil é essa camisinha. Aqui, ó. Camisinha eu trouxe. E aquela ali é do Flamengo, assim. Eu tenho uma camisa do Flamengo, só que ela tá numa versão meio rosa, sabe? Meu Deus! Por quê? Porque me deram rosa. Daí, o que que eu amo? Meu Deus, vermelho e rosa, linda. Você sabia que o Cristiano Ronaldo, quando ele era pequeno, ele jogou uma cadeira na professora dele? Sério? Ele jogou uma cadeira na professora dele e daí ele foi o esposo da escola. E ele gostava muito de futebol, só que o pai dele não apoiava. Aí, depois de muito tempo, ele doou sangue. Daí, depois que ele doou sangue, ele começou a praticar. Daí, ele virou o melhor jogador do mundo. Ele já ganhou um prêmio umas quatro vezes. Mas ele... O Cristiano Ronaldo? Sim, o Cristiano Ronaldo já jogou uma cadeira na professora. Não, mas... Eu acho que não é o Cristiano Ronaldo. É um que veio antes de eu nascer. Ele morreu. Ah, ele morreu. Então, agora, tipo, na história que estamos hoje em dia, então, é o Cristiano Ronaldo. Mas, antigamente, daí eles ficaram... É o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que eles seriam o mesmo ataque. Não, daí o Neymar seria do Brasil o melhor jogador. Brasil. Mas o Vinícius Júnior sabe jogar também? Não, mas eu esqueci o nome do que era melhor do que o Neymar. É, não é o Messi o melhor jogador do mundo? Não. Hoje em dia é. Hoje em dia é, mas... Hoje em dia é, mas ele... E o Cristiano Ronaldo, ele também já foi. Mas hoje em dia o Messi também é. Mas antes, o melhor no passado... É o Pelé, né? Era o Pelé? Ah, o Pelé morreu, verdade. É, o Pelé. Era o Pelé. Era o Pelé, mãe? O Pelé faleceu. Ele faleceu do Brasil. O Pelé, ele jogava pro Brasil, daí ele se aposentou, não jogou mais, daí ele faleceu em 2001, no finalzinho de 2022. Faleceu? Foi no final de 2022 que ele faleceu. Mas eu já tinha... Mas eu tava em 2002 com 5 anos. Não, eu tava com 6. Não, eu tava com 6? Pera. Em 2001, eu tava com... Eu não existi em 2001. Existia em 2001. Em 2001, não. Em 21. Aí você tava. Não sei quanto. Em 2021, eu tava com 5. Mas o Pelé nas... Então... O Pelé, ele é só muitos anos. Ele já existia. Ele já existia. Ele era jovem. Ele era jovem. Ou ele era velho. Ou ele era velhinho, assim, que andava com o Begala. Ele jogava com o Begala, então... Não, ele nunca andou com o Begala. Qual que é o seu jogador de futebol favorito? Pode ser feminino? Pode. Pode. Pode ser menino. Tem várias jogadoras femininas. A principal da seleção brasileira é a... Marcia. Marcia. Não me deu. Marcia. Marta. 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 Marta e o Neymar, eu... Eu achei ele muito grande, porque... Eu já vi um vídeo que o cara falou... Que ele tava vendo na internet que ele viu... Engarrafado do Neymar, daí eu achei muito engraçado. Sabia que o Neymar, ele machucou o joelho, não sei se ele torceu, machucou o joelho, ele vai ficar 10 meses sem jogar. Mas, já... Mas... E na Copa ele já tinha torcido o pé. Ou machucado lá o tornozelo dele, teve que ficar sem jogar quase dois jogos seguidos da Copa. Tá, mas... Quer falar um pouquinho sobre a escola? Ah, em que escola já era o cara que você estuda? Estuda no Marcia, e você? Adventista. Adventista, oxe! Parece o... Não. Parece o nome de um hospital. Não. É porque é uma escola que ela... Já viu o filme do bebê? Já viu o filme do bebê que ele estudava e tinha... E o menino, que era o pai de uma menina, ele passou e tinha... E a... E a enfermeira do... Da escola... Ela era uma robô? Matilda é o nome do filme? Não. Matilda não tinha o nome. Matilda! Matilda era uma menina que os pais dela abandonaram ela quando ela nasceu no porta-malas. Eles esqueceram ela e daí ela aprendeu a se virar sozinha. Você acredita que com a sua idade ela já, tipo, limpava a casa inteira, assim? Aí, tipo, quando ela tinha uns três anos, ela tava fazendo panqueca. Enquanto a mãe dela saía, o irmão dela ia pra escola e... E o pai dela não deixava ela ir pra escola porque ele falava que ela não ia conseguir. Ela gostava de ler e quando ela chegou na escola, ela tava muito mais avançada que as outras crianças. Ela já sabia... A série que ela tava era a segunda, terceira série. E ela já sabia raiz quadrada, valor de pi, números romanos... Ela já sabia um monte de coisa. Inclusive, a professora falou com a diretora pra passar ela pra faculdade. Que ela já tava muito sabida. Aí, o que aconteceu? No final, a professora virou a mãe da Matilda. Sério? Porque os pais dela... Ela não queria mais os pais dela porque eles maltratavam ela. E daí, a professora assinou o processo de adoção. Daí, no final, ela virou filha da professora. Sério? Estranha, né? Por que eles abandonaram o menino? Porque eles não queriam mais ter filho. Aí, tipo, a Matilda e o pai dela... Não, e se o pai dela quisesse, ele queria um menino. Porque ele já tinha um filho menino. Daí, ele queria outro menino. Mas ela era menina. Daí, ele não gostou. Por isso que ele destratou ela. Mas a mamãe também? A mãe dela respeitava tudo que o pai dela dizia. Olha lá. Essa daqui, ó. Aí, essa aqui é a mãe dela. O pai dela. Essa é a professora, que no final virou a mãe dela. E essa aqui é a diretora. Que tinha uma aluna na escola que essa diretora puxou as tranças, girou. E ela caiu lá pro outro lado. Essa diretora é bem malvada. Ela ganhava nas Olimpíadas. E essa daqui? Essa... Qual? Essa aqui? Espera. Era a mãe da menina. Sabia que o pai dela roubava carros? Meu Deus! Ele vendia carro por um preço que não era daquele preço. Por um preço mais caro ainda. Sério? Aí, no final, ele foi preso. Sério? É. Roubava. Daí, essa aqui é a mamãe dela. Mary Astell. Daí, essa aqui era a mãe dela. O pai dela. Essa daí virou a outra mãe dela, que era professora. E aquela lá era a diretora. E você acredita que a diretora era a tia da professora? Que quando ela era pequena, o pai dela faleceu. E daí, a diretora maltratava muito dela. Da professora. Da professora. No final, a professora e a Matilda viraram mãe e filha. Porque a Matilda invadiu a casa da diretora pra pegar uma boneca da professora também. Ela tinha quando ela era pequena. É uma história bem... Bem grande. Maluca também. Meu Deus do céu. Essa menina é muito estranha, meu Deus do céu. E ela também tinha um poder no olho. Ela olhava fixamente pra uma coisa e a coisa começava a se levantar. Sério? Então me levanta. Ah. Uhum. Qual os outros filmes que vocês gostam? Eu gosto... Meu preferido... É... Feira do Mar. Meu preferido é Feira do Mar. Já conhece Feira do Mar? Não, não conheço. É um filme, eu acho que é novo. Eu acho que eu gostei de dois filmes. Que era Elementos e o filme da Barbie. Eu vou assistir. Sou a Barbie Girl. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser... Eu vou namorar. Da Barbie no carro. Nossa. Bem bonita aquela cena. Eu chorei no final do filme. Porque tinha uma parte muito emocionante lá. Porque a Barbie revelou que ela era uma menina, na verdade, chamada Bárbara. Porque o criador da Barbie tinha uma filha chamada Bárbara. E daí ela morreu. E daí pra fazer uma homenagem pra ela, ele criou a boneca Barbie. Que tinha o nome de Bárbara. Daí ela foi se adaptando. Você já assistiu Elementos? Já, mas o meu preferido é Feira do Mar e Elementos. Porque Elementos tem uma parte muito emocionante. Do final. Do final. Que o Bolha, ele morreu. Não, ele não morreu. Ele tava meio como se ele tivesse morto e se ele tivesse ressuscitado ele. Porque... Porque assim, ele... Olha lá, é esse que é o filme? É esse o filme? É esse. Esse daqui parece o esposo da Rapunzel. É a Fera do Mar? A Fera do Mar. Ó, então. Aqui, esse é o Jacob. Ele parece o namorado da Rapunzel. Esse daqui é a... Esqueci o nome. Esse daqui é um bichinho azul. É um bichinho azul que é filho dessa menina. Não, dessa moça aqui, ó. Ela é gigantesca. Melhor... A maior do que... Do que... Esse prédio. Nossa. Ó, põe outra parte do filho. Hoje que ela fosse o quê? Uma criança? Hã? Hoje que ela fosse uma criança? O que é? Que é o tamanzinho dela. Mas ela é... Como que ela vai ser mãe desse bichinho? Mas ela é mãe desse bichinho. Nossa, um humano... Não é ela. Um filho bicho. Isso. Essa... Essa coisa vermelha atrás é um monstro. Ah, coisa vermelha. É um... Eu achei que isso só fosse um fundo. Isso não é... Isso não é fundo. Isso é uma fera. Sim, então. Eu achei que isso só fosse um fundo da tela. Ele tá indo... A fera tá indo atrás deles pra comer eles. Vai chegar pra eles virarem... Então esse bicho é filho dela? É filho dele. É filho... Esse bicho... É mãe desse azul. E por que ela tá perseguindo o coitado? Porque ele... Ela vai comer os dois, mas não vai comer o filho. Ela vai soltar eles? Mas depois, no finalzinho... Em uma parte do filme... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É... Dá pra ver. Viu? Zóida. E assim... E daí... Aparece o olho de cobra. Uma hora do filme... Que eles são... Que eles perderam... Se perderam do navio. O nome do navio é o... Esqueci o nome. Era... Ah, esqueci. E daí... Essa menininha virou amiga dessa fera. Então, por que ela comeu ela então? Depois ela soltou. Ela pegou o tênis. Uma hora... Esse menino aqui, o Jacob. Ele... Ele se ficou em uma árvore. Amarrado em uma corda. Daí ela... Ela cortou a corda porque ele ia... Você ia fazer o quê? Ele ia matar a fera. Ele ia matar essa coisa. Nossa, gente. Que história bizarra. Daí... E daí também... Daí ela pulou... Esse aí? Ela pulou... Esse daí, ó. Não é. Esse não é. Ele não é... Ele não é escama azul. Que ele... Ah, então isso aí é tipo a feira querendo ameaçar o barquinho. Ele tá ameaçando o barquinho. Mas esse barquinho é o barquinho mais forte que tem. Eles são a melhor tripulação. Entendeu? Que história bizarra. E também tem... Também... E daí... Eu vou contar a parte. Daí a menina... Ela... A fera pegou o tênisinho dela. Daí eles... Ela... Virou a cabecinha. E daí a fera virou a cabecinha. E eles estavam se conhecendo. Ai, meu Deus. O Jacob ia matar... Tirou o tênis. E aí? Daí? Opa! Caiu de cara no chão. Ele não gostou. Caiu... Caiu de cara no chão. E... Esse é o elemento. E ela ficou... Esse aqui é a faísca. Esse aqui é o gota. Esse aqui é a faísca. Gota. Esse é o bar da faísca. Mãe da faísca. A bola tá na frente da televisão ali. Esse aqui... Esse aqui... Era aquele que... Ele ficava mostrando o suvaco pra faísca. É. Por quê? Porque ele... Esse aqui era a família do gota. Ele queria namorar a faísca. O ruim é que a família do gota só chora. Aham. É o chato. Disso. Por quê? Porque eles só choram. Tudo que acontece. O gota tava saindo de casa, mãe dele. Chorando. Aí ali é a família da faísca quando já era mais jovem. Ali é o donarzinho lá que ela... Ela falou... E uma hora o gota tentou fazer a faísca chorar. E ela não... E ela falou... Eu nunca chorei na minha vida. Aí quando ele... Quando ele morreu, assim... Entre aspas, quando ele morreu, daí ela chorou. Ela chorou? A mãe do gota. A mãe do gota chorando, né? Quando ele morreu. Ela já não ia estar... Hum... Hum... Quem? É a mãe do gota. E chora por tudo. Então, se ele morreu... Não era novidade que ela ia chorar. É... Mas ele não morreu. Não morreu? Porque ele ressuscitou, daí? Porque ele ressuscitou. Porque ele tinha o que fazer ele chorar. Ele chorava. E tinha uma água linda. E ele ficou assim. Quando ele cresceu, ele tava pelado. Então não é bom, gente. Então, foi esse o nosso Pop Kids. Nosso segundo episódio do Pop Kids. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida. E segue aí o canal do Poplar. Tchau. Tchau. Deixa o like. Tchau.